Eu acho que me ajudou muito nas redes sociais, porque eu estava um pouco lá do perra, quer dizer, eu não tenho muito jeito para avisar e para redes sociais, eu é mais um marketing de números, por isso é que eu também escolhi os amantes online, podemos especializar e etc. Mas tudo o que é o dia-a-dia do Facebook e do Instagram, publicar uma história, publicar um reel por aqueles efeitos profissionais, essas diferenças eu não conhecia e até tinha medo, porque eu não me considero muito criativa, apesar de ter escolhido esta área, não me considero uma pessoa muito criativa, não tenho jeito para design. Aquele curso de Canva foi bom. Já sabia alguma coisa de Canva, mas tive ali tipos, pequenas coisas, sei lá, o CTRL-R, não, o R, que é retângulo, faz um retângulo, pronto, são estágios que me pouparam algum tipo. Portanto, eu acho que correu bem nessa parte, as redes sociais foi muito útil. No Google Ads foi muito útil, ainda não tinha feito parte do Google Ads, ainda não tinha tido nenhum cliente do Google Ads, e curiosamente, depois de ter feito o módulo de Google Ads, apareceu logo um cliente do Google Ads. E agora tenho um cliente do Google Ads, que é a primeira vez. Foi uma surpresa, uma boa surpresa para mim, que eu não estava à espera, foi a qualidade do suporte. A qualidade do suporte no WhatsApp do André Rodrigues é fantástica, e acho que uma das grandes mais-valias do curso foi esse, foi realmente esse, sem sombra de vida. Eu, às vezes, estava empancada, eu punha a pergunta lá, e passando meia hora tinha a resposta, e conseguia avançar, e continuar a vir a aula, e acabar o módulo, etc. Portanto, isso é uma mais-valia definitiva. E a outra coisa que eu acho que eu melhorei muito, neste último mês, em Agosto, que é normalmente mês de férias, mas para mim foi um mês super intenso de trabalho, foi nas redes, no meu Facebook e no meu Instagram. Eu tenho agora, incuti o hábito em mim próprio de postar. Não postar todos os dias, mas postar com alguma regularidade, o que eu não fazia antes. E eu acho que este curso do marketing digital da AZ, deu-me uma... Tirou-me um medo. Lá está, como eu não sou criativa, como eu acho que eu nunca tenho ideias para fazer aqueles videos fantásticos que se vêem, nas histórias fantásticas que se vêem, eu pensava, ó, eu nunca vou conseguir fazer isto de uma forma consistente, mas agora eu estou a conseguir. Portanto, desde há um mês e meio que eu estou a conseguir, mais ou menos, cada semana, duas ou três vezes por semana, faço ao menos uma história, um vídeo relacionado com a minha atividade, claro. Até também o meu perfil, também o arranjei melhor, portanto, tivemos aquela aula, não é? De Instagram Marketing, onde se ensina, pronto, a fazer o perfil e tal. Eu já tinha tido algumas noções, mas nunca tinha, pronto, tenho aquele receio sempre, aquele bloqueio efetivamente da atividade e tal. É normal. Refiz o meu perfil no Instagram, a minha página de Facebook estava muito pobrezinha, também nem sequer tinha, nem sequer tinha fotografia de perfil, não tinha capa, fiz uma capa, pronto, e agora posto regularmente, e portanto, eu acho que isso também, acho que esse curso também me ajudou a desbloquear um bocadinho, embora sabendo que não tenho criatividade, mas faço mesmo sem isso, pronto, e se não faço melhor, às vezes não fica tão bem, mas fica. É mais importante aqui fazer, mesmo que não esteja perfeito, há real-se que eu fiz, que eu acho que não estão perfeitos, mas... Avançou, não exatamente, desbloqueou, e depois as coisas vão fluindo, vão melhorando, fez muito bem. E aí